Eu encomendei essa caixa, aqui dentro tem um robozinho chamado Cosmo. Ele é bem pequenininho, ele é quase desse tamanho, mas ele é muito inteligente, ele consegue aprender o seu modo de vida e marca isso. E também tem um aplicativo de celular que depois eu vou baixar. Eu vou abrir aqui agora. Agora, com a ajuda da minha mãe, eu consegui abrir a caixa, que tem uma notinha. E é esse daqui, ele se chama Cosmo. É isso, aqui. Olha, como eu disse, ele é bem pequenininho. Esse é ele. Ele é, como deu pra ver, ele é muito pequeno. E ele vem com três cubos e um carregador. E agora eu vou abrir aqui essa caixa pra mostrar. Como é que abre esse? Um... 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 Aqui é o Cosmo, agora vou abrir essa parte aqui, o legal é que essa parte aqui é feita de plástico e não de papelão como das outras, isso é uma coisa muito interessante, porque aqui no Brasil, assim, não tem muita dessa coisa, assim, tipo, você compra algum brinquedo e tem uma peça de plástico pra segurar ele, agora esse aqui é ele, agora tem essa outra parte, aqui são os manuais, aqui são os bloquinhos dele, eles brilham e dá pra jogar jogos com o Cosmo, com esses cubos, aqui tem o carregador dele, o legal é que pra ele carregar ele vai e ele estaciona, assim, aqui, agora vou desencaixar ele, você me ajuda aqui, mãe? Agora deu pra abrir e, nossa, ainda tava fechado, ah, foi aqui, tem que colocar ele pra abastecer agora, eu vou precisar da caixinha, aqui tem um beijo pra colocar essas coisas dele e ele, isso aqui, será que é, ah, aqui o carregador, agora sim, vou colocar ele, só que antes eu vou ver se, ah, não, não tem, só vai ver se tinha um, um, nossa, ele ligou, ele tá escrevendo alguma coisa, agora no caso de entender